e aí senhoras e senhores eu e os professores até rimo que piazza montesco morro do cal 2021 vamos lá deixar as imagens para vocês bora coisa linda vem por aí bora louva número 24 e aí 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 Música 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 Conseguiram ver o quanto vocês subiram Música 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 Mas eu vou fazer essa descida aqui, dei logo na sequencia vocês podem descer também Música 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 Muito bem meus queridos, segundo final de semana seguido de montanha, segundo final de semana seguido com chuva, na etapa, dessa vez corrida em trilha, morro do carro duas vezes por duas trilhas diferentes para subir, duas diferentes para descer, eu entro e obrigado, valeu, só mais uma, das meninas aí poderosas da equipe Asa, que tem indo com a gente, que mostra que está ao alcance de todos isso aqui, muito obrigado pela companhia de vocês até agora, espero que tenha sido bom para vocês essas imagens e que desperte aquele desejo de correr em trilha, seja com a gente, seja com seus amigos, todos os cantos desse Brasil e desse mundo, porque a vida, a vida aqui fora, com chuva, com sol, do jeito que for, estou emocionado, valeu, abraço, tchau.